Mostra ele só funcionando O Will, o cara de tá aí com bicóptero É difícil, não é fácil não Mostra só o movimento dos motores Agora um para um lado, outro para o outro, como é que seria? Ah tá, fazendo torta Ah, bem legal, cara Será que... A grama tá muito alta